Olá, eu sou Melissa Lorange e quando eu for presidenta vai ter uma ilha onde eu vou jogar todo mundo de 19 até 25 anos. Hoje eu venho pra vocês apresentar o meu conceito geracional de jovem e adulto. E como eu não aguento mais jovem e adulto, principalmente se ele tem o quê? Um perfil no Twitter, gente. Não aguento mais. Vamos conceituar o que eu estou chamando de jovem e adulto. Jovem e adulto é aquele cara que é adulto, mas ele ainda é o quê? Jovem, por isso o nome jovem e adulto. Olha que interessante. Porque tem algumas pessoas que dizem que a adolescência estende até 20 e poucos anos. E eu acho isso uma crueldade, inclusive com os adolescentes. Porque adolescentes estão passando por um período de transformação não só social, como também física, biológica. Peito cresce, bunda cresce, peito cresce, pelo cresce, hormônio balança. Então assim, eu acho que o adolescente tem que ter justificativas das mais variadas possíveis pra se comportar daquele jeito adolescente que todo mundo sabe qual é. Já o jovem e adulto, que eu estou chamando aqui o cara de mais ou menos 19 até 25 anos, ele não tem mais essa justificativa. Tá? As coisas estão crescendo. Já cresceu. Tudo tinha pra crescer. Entendeu? Então cresceu inclusive o ego desse demônio que fica atrapalhando a vida de todo mundo. E aí o meu problema é que você compara o comportamento desse adolescente, né, de 14, 15 anos, com o comportamento de um cara de 24 anos que já saiu do ensino médio e provavelmente já está na faculdade. E assim, esses 10 anos de diferença são 10 anos muito, muito importantes. São 10 anos de o quê? Uma descoberta sexual, início de uma vida sexual ativa ou não, né, porque é uma coisa que marca bastante a gente, é o desenvolvimento físico, é o fim do ensino médio em sua grande quantidade. Claro que eu estou falando aqui, gente, de formas gerais, certo? Ah, por quê? Você está dizendo, beleza, ó, beleza, porque todo mundo tem que terminar o ensino médio. Não, não estou dizendo. A gente está usando geral, né? Coisa geracional. A gente usa geral. E aí qual o problema do jovem adulto? O problema do jovem adulto é que as pessoas passam um paninho, a mãozinha na cabeça, e dizem que ele é um adolescente. Na verdade, ele não é, tá? Ele é um cara, já passou pela adolescência, e provavelmente ele está cursando ou terminou a universidade. E é uma coisa aí que o Bolsonaro tem razão. A universidade destrói o ser humano. É uma coisa terrível. O presidente está corretíssimo. Porque o que acontece é ter esse adolescente, certo? Que está o quê? Já formado. Tem 17, 18 anos, passou para a faculdade agora, ele se acha muito grande e maravilhoso. É um cara, uma menina, um menine, que já está o quê? Com o seu grupo social bem determinado, porque determinou lá na adolescente. Você já sabe se é emo, se é punk, se é pagodeiro. Está lá naquela coisa que a adolescente faz, querer ser diferente, sendo igual a um grupinho. Nenhum problema, gente. Eu fui assim, vocês foram assim, todo mundo é assim. Não tem nada de errado com isso, tá? Não estou criticando, não. Está certíssimo fazer parte do grupinho para se achar especial. Acho isso perfeito. Essa pessoa que saiu aí da escola e foi para a faculdade, ela começa a achar que agora sim. Agora vai. Agora ela não é mais apenas um estudante do ensino médio. Agora ela é um jovem, adulto, universitário e ou que trabalha. Dá no mesmo, tá? Que a pessoa começa a achar que ela sabe de tudo, porque ela tem acesso à internet, porque ela lê artigos, porque ela tem opiniões, porque ela retuita coisas, porque ela tem no Facebook, ela se informa, ela sabe sobre gênero, ela sabe sobre capitalismo, ela sabe sobre socialismo, ela sabe sobre política. Ela é uma pessoa que sabe. Não aguento mais. Só que acontece o quê? Acontece a calamidade de alguns casos a pessoa se formar com 23, 24 anos. Aí, imagina, a pessoa saiu do ensino médio achando que é a dona do mundo e entrou na faculdade achando que sabe de tudo e saiu da faculdade com a certeza de que sabe todas as coisas do mundo e que ela é contemporânea, cosmopolita, modernosa. O futuro é dela. Que, portanto, você, que não é da mesma faixa etária que ela, está ultrapassado ou não sabe de nada ou os dois. E aí, para mim, acontece uma das grandes injustiças com a adolescente, que é o quê? Essas pessoas, jovens, adultas, recém-formadas, ou na universidade, elas vão discutir de igual para igual com esses adolescentes. E aí não dá, gente. Não dá. Não dá, entendeu? Não dá. Porque alguém me diz que eles fazem parte da mesma faixa irracional, eles não fazem, é uma maldade para o adolescente, porque aí você compara o comportamento de uma bomba de hormônios com o comportamento de uma bomba de superego, não dá. Não dá certo. Tá? Não é legal. Não é justo. Porque, inclusive, esse homem adulto, ele o quê? Ele não lembra mais que ele estava naquele lugar de adolescente até outro dia. E que a gente, que já tem mais de 30 anos, já olha para aquele adolescente e fala, ah, tá aí, normal, vai falando aí, tá tranquilo, vai falando, tá revoltada, tá revoltada, tá com razão, muda a bosta, vai reclamando daí. Eu, por exemplo, não discuto, gente, não discuto no Twitter, não discuto. A pessoa fala e normalmente diz mais respeito dela do que de mim. Então ela fala, reclama, xinga, e eu falo, isso, tá certo, com certeza, você está dizendo que tem toda a razão, a opinião dela sobre mim, que não me importa. Mas para o jovem adulto importa. Porque para o jovem adulto tudo importa. Porque, na verdade, as mídias, o capitalismo, foca neste jovem adulto. Um dos grandes grupos de consumo da cultura pop, dos produtos. São pessoas que estão saindo da universidade, que provavelmente ainda moram com os pais e tem um dinheirinho sobrando para gastar. Então a impressão que você tem quando você tem vinte e poucos anos é que o mundo está esperando muito de você e está te entregando tudo para você usar, comprar e abusar. o que torna tudo muito difícil quando a gente vai lidar com esse grupo. Porque são pessoas que têm a certeza de tudo. Porque o mundo foi feito para elas, porque elas estão formadas, porque elas são informadas, porque elas são engajadas, porque elas são militantes. E aí, ao contrário do adolescente, isso é uma coisa que eu observei assim, ao contrário do adolescente que quer ser diferente fazendo parte de um grupinho, o jovem adulto ele vai fazer de tudo, de tudo para você não achar que ele faz parte de um grupo nenhum. Porque ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele é diferente, ele é incrível, ele gosta das coisas de forma sarcástica. Porque é uma pessoa que, por exemplo, não gosta, sei lá, de rock 280. O cara não pode vir aí e falar nossa, eu adoro rock 280. Não. Ela tem que ter uma relação com gostar do rock 280 que tem que ser sagar. mas ela tem que ser diferente. Ela tem que mostrar que, na verdade, ela nem gosta tanto do rock dos anos 80. Mas é uma coisa que ela suporta. E que é diferente de você, né? Que não tem sequer conhecimento do que é rock dos anos 80. Ao contrário dela, que sabe de tudo porque baixou a discografia no Spotify e agora ela é compreendida, é entendida, bebedora de vinho, sommelier de rock dos anos 80. Mas, jamais vai dizer que isto é uma fixação que ela tem porque é feio. que diz que é uma coisa de adolescente, adolescente que tem essas manias. Ela vai dizer que é um negócio que ela tem. É um saco. Saco. A pessoa não consegue virar e dizer eu gosto e tal coisa. Ela tem que inventar uma história, um quadrinho, uma firula pra assumir que tem um gosto. Que é uma coisa difícil. Não aguento mais. E agora, falando sério, eu já meti bastante o pau no jovem adulto, inclusive saudades, inclusive não faço mais porque inclusive não tenho paciência. mas, vamos falar sério aqui, eu tenho bastante pena desse grupo, dessa faixa etária, porque as coisas são bem difíceis. Não tem pena nenhuma. Muita pena não, eu tenho alguma pena. Muita pena. Não tenho paciência nenhuma pra ter pena. Quem tem pena é coja de galinha. Mas eu tenho que um constrangimento, vou dizer que é mais fácil, por esse grupo. Isso não é uma pena. Estou forçando. Eu tenho um constrangimento por essas pessoas porque realmente há uma cobrança pra que elas sejam alguma coisa. Que você com 20 e poucos anos agora é um adulto, você está recebendo um mundo que está em colapso, você está desempregado, 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 fudido, né? A pessoa está na merda. E aí tem que dar conta dessa vida agora que não tem ninguém que te prepare. Porque a universidade não te prepara pra vida, a família não te prepara pra vida, a vida não te prepara pra vida, ninguém te prepara pra vida. E fica esse negócio que você tem que conseguir as coisas. Porque agora você é um adulto, você tem que dar conta do mundo, você tem que fazer as coisas que você tem, você se compara com as outras pessoas. Porque, meu Deus, falando de tal, agora tem um emprego e não moro mais com os pais enquanto eu, eu estou morando com a minha mãe e ela fica controlando quando eu vou e quando eu volto e quando eu gasto de Uber. Eu tenho, como eu disse, um pouco de constrangimento e aí, eu vou nem dizer que eu passo pano, eu ignoro. Porque é difícil, gente, é difícil. É difícil viver num mundo que te exige um monte de coisa enquanto não te dá ferramentas pra isso. Porque não existem ferramentas pra isso. No fim das contas, não há ferramentas pra lidar com o mundo a não ser amadurecer a ideia de que você não sabe de tudo. Que é toda a ideia que permeia esses vinte e poucos anos. Que você tem certeza das coisas. E que a gente aprende a lidar um pouquinho melhor com as coisas, com a vida, com o universo e tudo mais, quando escuta mais o que fala. E demora, porque sai a pessoa, né, um pouco de ataque, tá, coisa assim, um furor ariano da vida, não quer fazer as coisas acontecer. E ela vai fazer. Quando dá a verdade, talvez ela tenha que dar uma freada, virar e falar, hum, será que eu sei mesmo tudo? Eu tenho um diploma. Esse diploma é sobre determinado assunto. E só, né, não me autoriza a falar sobre todas as coisas. Será que se eu escutar o que essas pessoas já passaram pela minha idade e estão falando, eu não consigo aproveitar alguma coisa em vez de dizer que elas são boomers e não entendem de nada porque elas não cresceram com a mesma tecnologia que eu. Será que se eu olhar pro adolescente e lembrar que há, sei lá, cinco anos atrás eles tinham uma faixa tarefa bem próxima e como ela se comportava nesta época, as coisas não vão ficar mais fáceis? Resumindo, será que se o jovem adulto parar cinco minutos antes pra prestar atenção em alguma coisa que não seja o seu próprio umbigo eu vou conseguir usar o Twitter sem me estressar? Porque é só sobre isso, esse vídeo. Sabe, o jovem adulto outro dia e o adolescente descobriram a idade de Romeu e Julieta e quiseram cancelar Shakespeare. Não aguento mais. Exige-se a atitude dessas pessoas de tudo a ponto de eles acharem que tem a obrigação não só o direito mas a obrigação de cancelar Shakespeare. Shakespeare. Que sequer leram. Gente, esse episódio Shakespeare ele define o que eu estou dizendo. A pessoa descobriu uma informação. ela não leu a obra ela não viu o contexto histórico ela não nada ela pegou uma informação e ela criou toda uma teoria porque ela sabe de tudo sobre esta única informação e ela foi pra internet bradar sobre esta única informação e aí outras pessoas começaram a dar atenção pra isso porque elas não têm o que o Simon Cold isso é uma opinião sobre uma informação ela não tem a menor ideia do que ela está dizendo e aí cria-se uma ilusão de que as pessoas estão cancelando o Shakespeare quando na verdade 15 pessoas com um bom número de seguidores decidiram pegar uma informação solta e dar uma opinião sobre isso. não aguento mais bora só isso eu queria dizer eu vou sair por ali e se você tem de 20 a 25 anos e você se sentiu deveras ofendido ofendida ofendide por este vídeo só lamento eu não ligo de maneira alguma porque você pensa deixa de pensar achar sentir cadê foda-se o mundo não é feito pra você se aposta seu merda aí já começa mas bebida ou melita você não está sendo precautuosa com as pessoas só porque eles são jovens ai que absurdo você está sendo muito desagradada falando gente não tem nada contra jovens adultos eu tenho até filhas de drags que são mas eu não tenho nada eu tenho nada eu tenho nada e eu tenho lá